A gente tá aqui junto com a Anny e também com o Josh, eles vão ensinar pra gente alguns passinhos das coreografias. Galera, a gente tá aqui junto com a Anny e também com o Josh, eles vão ensinar pra gente algumas coreografias. E aí, Anny, o que você vai mostrar pra gente? Hoje, agora, no caso, eu vou ensinar vocês a dançar um pedacinho da coreografia que a gente vai dançar hoje no palco. E aí, Anny, vai ser um pedacinho da coreografia de Hulten, da Love. E o Josh, ele é incrível na dança, eu acho que a gente já sabe de que ele é topíssimo. Então, seja perfeito, o jeito que vocês aprendam isso. Take it away. You're the man. You're the man, the myth. You're stage, they stage. It's yours. We're gonna learn, like, the most, uh, kind of iconic move from this dance. So, it's, uh, when we go... Uh, sua roupa, sua roupa! And what we do is, we're gonna do... I'm gonna do the hands first, okay? You know what it's going? Yeah, I hope. Just do it. Okay. So, you're gonna just twinkle your fingers. Do it for zumba, zumba, zumba. Like your brain, yeah. Yeah. So, this is on the zumba, zumba, zumba. And then the next part, you're gonna go around. Ba-ya-di. So, zumba, 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 ba-ya-di. Ba-ya-di. And then with your feet, you're going to step here and tap, here and tap, and then you go twist, 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 twist. Quite. Fair. Yeah. So, with the hands, you go zumba, 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 ba-ya-di. Zumba, 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 ba-ya-di. Yeah? Okay. Yeah. So, you're doing both this way. So, it's both like, your head's going like this kind of. So, you go zumba, 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 ba-ya-di. Zumba, 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 ba-ya-di. From here, you're gonna do your own thing, kind of freestyle, but it just has to go to the right and then to the left. So, you just go, oh, oh. But, three zumba. Oh yeah. Three times. Great times. Okay. So, zumba, 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 SATU, SATU, ACTU. And then your own thing. Oh. 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 So, you can do like, oh. Oh. Yeah. Who can teneis do that. Oh. Let go so the franga. They see. And then from there, you're just going to do it to the opposite side, so go. Zumba, 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 yai-yay. Zumba, 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 zumba. This way, and then this way. So that's the zumba. I'm lost with the foot. Can you do it again? Yes. So, from the top we go zumba, zumba, zoom. You go switch, switch, switch. So it's just this. It's kind of like Elvis. So both of these go this way. And then this way. And then this way. Got it. Then just with the hands. Zumba, 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 yaya. Let's do it one time, you two. Just so you watch it. Ready? We go. Five, six, seven, eight. Zumba, 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 yaya. Zumba, 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 yaya. Zumba, 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 yaya. Eu aprendi outra vez, eu tava vendo outra vez Não tava tão Não tava tão Vocês pegaram aí Com o flow Com o flow Começa pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda Esquerda Ready? 5, 6, sing it, Annie Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Uuuuuuu Uuuuuuu Muito obrigado Muito obrigado Agradeço a eles que foram ganhidos Muito obrigada Vocês gostaram Eu amei Eu amei. Eu fiz tudo errado. O que vocês acharam? Foi bom? Não, de verdade. Eles olharam. Eles olharam. A gente tá aqui dando a cola. Jogando. Jogando. Eu acho que vocês podem ir a performar 4 horas agora. No palco. É hoje o MP. Sábado dia 19 às 19 da Niki. Não percam. Não percam meus turnos Niki. Sábado dia 19 às 19. Ou só sábado. Beleza. Não percam o MP. Edição especial 20 anos. Sábado às 19 horas. No dia 19 da Niki. É Niki. Top. Zupa, zupa. Zupa, zupa. Zupa, zupa. Zupa, zupa. Zupa, zupa. Zupa, zupa, zupa. Tudo bem, galera? Opa, peraí. Nossa, tá aparecendo a fofona no telefone. Tudo bem, gente? E aí? Hoje a gente vai ter uma performance. Você está nervosa? Eu tô nervosa pra falar a verdade, viu? Porque olha... Eu nunca pensei que eu tava no pop do MPN. Parece que eles estão falando essas coisas, mas é de verdade. Eu tava nervosa, né? Ainda tô. Mas vai dar tudo certo! Não vai. Tudo vai ser bom. Sua face, tipo, eu não entendo o que ela tem, é ótimo. Sim, tudo vai ser bom. Sim! Eu entendo! Eu entendo! Eu entendo! Eu entendo! Eu entendo!